Música Gente, cheguei aqui no manifesto já, a casa não abriu ainda, mas a galera já tá chegando, eu já tô aqui dentro, matando a saudade da minha adolescência nesse lugar, Lívia dá um tchauzinho, minha amiga de roquerice, muito jo... Gente, essa música que tá tocando, Korn, é da nossa época, não é Lívia? Fica na Lívia? É tão ruim, que noção, gente, passou 15 anos, e a gente gosta disso ainda, e a gente tem mentalidade de 10. Música Oi, gente, olha quem tá aqui já! Oi, Lívia! Oi, Lívia! Oi, Lívia! Bem, gente, a banda da Lívia vai tocar aqui a pouco, Constantino! Uhul! Gente, eu tô muito feliz, que tava sempre desce aqui, muitos deus já tá chegando, 7 mails, sou uma menina, e todo mundo fazendo a noção, pra ajudar os meus buracos da Marquinhos, não com... Música 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 Ai! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?